Pavel Durov preso depois que pousou, né, com o seu jatinho milionário lá na França. Preso de repente com uma ordem de prisão expedida horas antes e tal, então foi um caso midiático e pá. Ninguém sabia muito bem o porquê, né. Aí eu vou comentar um pouco sobre isso, na verdade eu queria ter gravado isso no domingo, não consegui. Mas vamos hoje, porque apareceu um tempo aqui, eu vou conseguir falar sobre isso, porque é um assunto que me interessa. E aí no final eu vou trazer talvez uma perspectiva diferente aí, pra vocês refletirem sobre esses acontecimentos. Pavel Durov, pra quem não sabe, é um bilionário ex-russo, né. Porque ele e o irmão dele abriram mão da cidadania russa e compraram a cidadania de algum país da América Central, assim. E compraram a cidadania, não sei, turques entraicos, alguma dessas ilhas aí na América Central. Mas acho que hoje eles moram em Dubai mesmo. E é onde eles fazem lá, controlam o Telegram, né. Vamos fazer aqui uma recapitulação, só pra todo mundo entender. Eu fiz aqui um roteirozinho pra vocês, pra gente, né. O que que é o Telegram, o que que é o WhatsApp, o que que é o Sino, né. Que talvez assim, pra quem tá chegando agora, pode achar que essas coisas são recentes, foram inventadas agora e tudo mais. Principalmente o pessoal que nasceu aí a partir de 2000, talvez não tenha ideia de algumas coisas. E eu não tô dizendo que eu sou melhor por saber delas, mas é como eu sou mais tiozão. Então, eu peguei a internet nos anos 90, né. Então, tem algumas curiosidades aí pra quem quiser entender esse rolê, né. Bom, vamos começar aqui falando do ICQ. O ICQ foi, na época, no final dos anos 90, o mensageiro, o comunicador instantâneo, como se chamava na época, mais popular. Se eu não me engano, ele chegou a ter 100 milhões de usuários, o que hoje é você ter 1 bilhão de usuários, né. Porque pra WhatsApp, o WhatsApp tem mais de 1 bilhão, deve ter uns 2 bilhões. O ICQ, o Telegram tem 900 milhões, né. Então, tá chegando aí no 1 bilhão. Mas o ICQ, na época, acho que tinha 100 milhões, tá. E era o mais comum. O ICQ era uma empresa israelense, chamada, se não me engano, Mirabilis. Que em 98, 99, foi comprada pela America Online, né. A All, que então era o maior provedor de internet dos Estados Unidos. E já tinha o seu comunicador instantâneo, mas eles queriam, enfim, aumentar a sua base de usuários ali. Então, o ICQ foi comprado pela All, a All depois se ferrou, e aí o ICQ ficou lá parado, e aí foi vendido, mas aí o ICQ já foi decaindo, né. Só de curiosidade também, antes do ICQ, teve um mensageiro chamado Paul Wall, de uma empresa chamada Tribal Voice, que foi fundada ou foi, recebeu investimento do John McAfee, né, que é aquele maluco que fundou a McAfee e depois vendeu a empresa em 93 e foi gastando dinheiro dele. Tem um documentário sobre ele, muito doido lá, quando ele também foi morar numa ilha lá na América Central. Enfim, fez muito, aprontou muitas confusões. O Paul Wall aqui, eu tô colocando só com curiosidade mesmo, tá, porque é umas palavras que eu lembro, a minha memória pra essas coisas antigas são boas, então eu trouxe aí. O que eclipsou o ICQ foi o Messenger, né, o MSN, na verdade, o MSN Messenger. Enfim, aí foi o mais popular mesmo, e o software era um lixo, né. Eu mesmo preferia usar outros softwares que se comunicavam com o MSN, né, mas você não precisava usar o MSN, porque é um software muito lixo, né. Enfim, mas aí o MSN veio com tudo e depois também decaiu. O Google Talk, né, que também não existe mais, ele foi juntado com o Hangout ali, mas o Hangout mesmo, não sei se ainda existe, enfim. Mas o Google Talk foi interessante na época, ele também rodava de dentro do Gmail, então dava pra você usar, ele era nesse sentido levinho, né, mas mesmo o aplicativo que você instalava, ele também era bastante leve, tá. Aí depois o Gtalk também decai ali, porque o Google faz as merdas que faz, né. E aí veio o WhatsApp, né, qual que é o lance do WhatsApp? Todos esses softwares que eu apresentei aqui, eles são softwares pra desktop, né, pra usarem no computador. Com a chegada dos smartphones, por algum motivo que eu não sei, muitos mensageiros, comunicadores instantâneos que já existiam, não conseguiram migrar rapidamente dos smartphones e tal. Então, de repente, surgiu uma ideia brilhante, acho que de outros israelenses também, de ir se a gente fizesse um comunicador instantâneo pra smartphone. E foi o que eles fizeram. O WhatsApp nada mais é do que um comunicador instantâneo pra smartphone, tá. A dinâmica é a mesma, o uso é o mesmo, o objetivo é o mesmo, mandar mensagem, blá, 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 blá. Então, é isso, não tem muito segredo. O WhatsApp é o novo ICQ, né. E com a meta, né, na época o Facebook comprando o WhatsApp, ele pagou caríssimo, acho que foram 14 bilhões de dólares, né. Mas, enfim, acho que no retrospecto dá pra ver que valeu a pena, tá. E aí a gente chega no Telegram, que é o do Pavel Durov, né. Então, eu já queria introduzir aqui esse tema, que é o seguinte, tá. E muitas pessoas acham que eu sou fanboy do Telegram, nunca fui do dono, porque, enfim, ele sempre se mostrou uma pessoa tosca, né. Um bilionário escroto. Mas eu já fui fã do Telegram, hoje eu já perdi essa afeição que eu tinha ali, mas principalmente no começo, em 2014, 2015, porque pra mim, nitidamente, o Telegram era um produto melhor e pra mim ele ainda continua sendo um produto melhor. Quando eu digo produto, é conveniência de uso, é você poder mandar arquivo de mais de um giga, você ter facilmente acesso ao seu histórico de mensagens. Então, todas as fotos que você já mandou, você consegue recuperar fácil, em qualquer dispositivo que você se loga, tá. Então, é mais comodidade mesmo, tipo, eu não sou o maluco da criptografia que fico mandando coisas secretas que o ABIN ou o exército norte-americano não pode ver, né. Então, assim, eu não tenho essa pira, mas eu entendo quem tem, tá. Eu sou assim, tipo, eu não tem nada que me motiva dentro do meu dia-a-dia que eu precise usar mensagens criptografadas e tudo mais pra, enfim, cometer terrorismo ou assassinatos ou tráfico de drogas. Então, assim, eu não faço nada disso, entendeu. Então, eu falo com a minha companheira, eu falo com a minha família, eu falo com pessoas do trabalho, eu falo com meus amigos. E ali, enfim, o máximo que tem é bravata, tipo, não tem nada ali que eu precise esconder mesmo. Então, quem gosta de prestar atenção em criptografia, porra, é uma discussão super válida saber se o Telegram, se o WhatsApp, se o Sino, se blá, 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 realmente protege a sua privacidade nisso e eu tô tranquilo se você pira nesse tema e vai na fé, assim, não tenho nada contra, de verdade. Mas eu procuro entender essas diferenças, essas coisas, mas eu também não me sinto, enfim, à vontade pra mudar de um pra outro baseado nessas questões aí de criptografia e privacidade e tudo mais, tá. E o que que acontece? Ah, eu esqueci de dizer, mas o Pavel Durov, né, o dono, criador, desenvolvedor do Telegram, ele e o irmão ficaram bilionários por causa que eles criaram na Rússia o clone do Facebook, né. Eu acho que o Facebook, desde o começo na Rússia, ele foi bloqueado. Então, eles criaram, acho que chama Von Contact, né, VK, que é um clone do Facebook, ponto. Não tem, tipo, é uma rede social, assim como o Facebook era um clone daquele Friendster, também, que foi uma rede social que veio antes, enfim, depois veio o Orkut, a dinâmica é a mesma, a mesma palhaçada, não tem segredo, tá. Então, eles criaram o Facebook russo, tá. Aí, o que aconteceu foi que eles cresceram muito e eles têm essa pegada ocidental de liberdade de expressão ao extremo, né, e isso, dentro do governo Putin, foi mal visto. Então, de alguma forma, o governo russo foi comprando participação no VK e conseguiu colocar lá dentro pessoas no board, né. E, em algum momento, o governo russo, acho que foi assim a história, mas é mais ou menos isso, tá. Se vocês forem ler aí, eu devo estar pecando por um ou outro detalhe, mas, enfim. O governo russo, em algum momento, tomou o VK deles, mas eles conseguiram, né, em algum momento anterior a isso, vender parte da sua participação no VK para um outro oligarca russo lá, maluco e tal, que eles ficaram bilionários, assim, mas nada também tipo Mark Zuckerberg, que tem, sei lá, 100 bilhões e eles ganharam, sei lá, 5 bilhões, entendeu, o que já é suficiente, não estou menosprezando, só estou dando aí uma questão de proporção, 2, 5 bilhões foi algo nessa linha, mas, claro, já mudou a vida deles para sempre, né, e aí eles fugiram da Rússia porque eles estariam sendo perseguidos pelo governo russo, né, e aí, saídos da Rússia, eles fundaram o Telegram e, enfim, começaram essa pira de mensageiro instantâneo, de comunicador instantâneo, tá. E aí o que acontece? O Durov, o Pavel, né, o Pavel Durov, ele é desenvolvedor de software e tal, e o irmão dele diz que é um matemático brilhante e tal, e diz que os pais deles também eram acadêmicos, brilhantes, e o pai dele, se não me engano, era um físico que na União Soviética teve ali uma proeminência, né, entre os físicos da União Soviética, eu acho que é isso que eu li em algum momento, tá, sobre eles, tá. Então são pessoas cultas, que tem aí uma afeição aí pela ciência, né, e bababá, e diz que o irmão dele é um matemático brilhante e tal, pica das galáxias, também cientista da computação e tal. Bom, quando eles fundaram o Telegram, eles divulgaram aqui já tá na versão 2, né, mas eles criaram um protocolo pra fazer com que o Telegram funcionasse, tá. Recomendo pra quem pira aí em criptografia, dá uma lida, procura MT Proto, vai ter aí eles explicando como é que eles fazem, como que é a arquitetura do sistema de criptografia deles, tá. O ponto é que muita gente critica o Telegram por não ter criptografia ponto a ponto, né, por padrão. E aí entra numa discussão que é difícil ligar essa funcionalidade e que, enfim, muita gente instala o Telegram achando que é criptografia ponto a ponto e não é, e blá blá blá. O ponto é que não é novidade pra quem lê isso daqui, né, e o que que acontece? Os dois irmãos, desde o começo, eles já não queriam criptografia ponta a ponta porque eles queriam usar o Telegram na nuvem. Em que sentido? Que o Telegram fosse, além de um comunicador instantâneo, fosse também um lugar que você conseguisse jogar arquivos, que você conseguisse subir fotos e tudo mais e que com facilidade você conseguisse ter acesso a isso entre dispositivos, né. Acho que quem usa o WhatsApp entende um pouco dessa dificuldade, porque você usa o WhatsApp no seu celular. Aí, eventualmente, você troca de celular sem fazer os procedimentos que o WhatsApp pede, enfim. Eu, por exemplo, perdi o meu celular porque ele caiu na água e, enfim, ferrou e eu tive que comprar outro. E muita foto que tava no meu celular antigo, eu não consigo recuperar hoje em dia porque eu tento baixar e diz que não tá disponível e tal. Então, eu perdi muita coisa que tava lá atrás. Eu deveria ter feito backup, eu deveria ter salvado as fotos do WhatsApp na minha galeria e blá blá blá, entendeu? O lance é que no Telegram, todo o seu histórico, tudo, se você não apagar, se você se logar em outro celular, em outro computador, ele vai... vai estar disponível pra você baixar de novo. Então, ele é um ótimo ambiente pra backup, pra você manter ali o seu histórico de coisas que você quer guardar e poder acessar quando for conveniente, tá. Então, isso é uma funcionalidade do Telegram, não é um defeito, tá. Então, o Telegram, ele meio que fez isso de propósito, tá. Então, mas aí qual que é o argumento deles, né? De que mesmo sendo uma arquitetura cloud, tudo é feito de forma criptografada, tá. Ou seja, as coisas na cloud, elas estão criptografadas e quando você baixa elas, você tá baixando essa encriptação e em algum momento ali, tá sendo desencriptado pra você acessar. Então, é isso que eles alegam, tá. Eu também não tenho como checar se isso é 100% verdade, tá. Mas aí tem essa vantagem no sentido que eles usam computação em nuvem do mercado, então eles usam Amazon, Azure, sei lá o que eles usam hoje em dia, mas tem isso, assim, eles estão na cloud, então pra eles é mais fácil administrar, fazer essa gestão aí da disponibilidade de arquivos pros seus 900 milhões de usuários ativos e etc, tá. E eles alegam que eles preferiram usar criptografias tradicionais e não criptografias que o Sino ou o WhatsApp usam, tá. E aí eu vou explicar um pouco por que que eles fizeram isso, tá. Então, eles usam, digamos, se você for ver os tipos de criptografia que eles usam, são criptografias mais antigas, né, que são poderosas e tal, mas não são novas, então devem ser soluções até os anos 70, talvez, porque a partir dos anos 80 isso muda, tá. E por que que eles fazem isso? Porque, bom, um parênteses, né, o caso Snowden mostrou que todos os conspiradores que diziam que o governo liam para o governo, liam suas mensagens e tal, estavam certos, ou seja, isso realmente acontecia. Então, mudou muito a percepção de segurança, porque, enfim, mostrou que a NSA, o governo Pentágono, o governo dos Estados Unidos, realmente bisbilhotava bilhões de pessoas no mundo e tudo era uma brecha para o governo entrar ali e invadir a privacidade das pessoas, tá. Então, isso realmente aconteceu, então isso era verdade. E aí, por isso, ficou mais apelativo, a partir daí, você buscar essas soluções criptografadas, principalmente as de ponta a ponta, certo. E aí começou uma guerra, uma guerrinha velada entre qual criptografia seria mesmo mais segura, seria qual comunicador seria mais seguro, né. Então, aqui eu trouxe alguns, algumas notícias aqui para você, que vão dar para vocês, que vão dar o contexto aqui do que eu quero dizer ou aonde eu quero chegar, e aí eu acho que eu tenho talvez alguma contribuição para somar. Mas aqui, por exemplo, o Snowden, já em 2017, ele já dizia que ele não gostava do Telegram, tá. O Snowden, ele sempre promoveu o Sino, tá. O Sino é um comunicador com criptografia de ponta a ponta, inclusive a solução do Sino hoje é usada pelo WhatsApp. Então, o WhatsApp também passou a ter em algum momento criptografia ponta a ponta, usando o mesmo, digamos, protocolo do Sino, tá. Então, a gente tem o Snowden, hoje ele defende o Sino, e talvez de lambuja ele também aceite o WhatsApp, apesar que o WhatsApp, para ele, deve ser mais complicado, porque é menos garantido, né, que a meta não tenha algum nível de invasão de privacidade aí, seja nos seus metadados ou alguma coisa, porque, enfim, ela precisa ganhar dinheiro de alguma forma, como, enfim, toda empresa capitalista, tá. Porém, mesmo o Sino, olha só, tem aqui um texto, ó, traduzido dentro do site do Partido Pirata, porque, isso é um texto de 2016, tá, talvez o autor já mudou, mas eu só quero mostrar que tem versões ou perspectivas onde o mesmo Sino é ruim, entendeu. Então, aqui, ó, a pessoa fala por que que o Sino é ruim, tá. Então, é só um exemplo também. Aí, eu vou trazer alguns artigos aqui, justamente, que embaralham essas perspectivas. Alguns dizem que o Telegram é bom, outros que o Telegram é uma merda, e outros que o Sino é bom, outros que o Sino é uma merda, né. Então, aqui tem um artigo no The Baffler, que é bastante legal, que é do Yasha Levine, né, ou Yasha Levine, não sei como se pronuncia, que é um cara, pra quem gosta de acompanhar assuntos relacionados à criptografia e segurança, é um cara legal, Yasha Levine. Aqui, em setembro de 2017, ele comenta aqui, né, esse artigo Crypto Keepers, aí ele dá todo o panorama das questões da troca de mensagens na internet, a CIA e a NSA. Então, assim, ele também vai mostrando do FBI, que usa, enfim, ele dá todo o panorama e em detalhes ali, algumas informações que são interessantes a gente acompanhar pra montar aí na nossa cabeça todas essas nuances aí sobre esse tema, tá. Deixa eu só ver porque meu cachorro tá latindo, peraí, porque às vezes chegou correio, é, chegou correio, mas eu acho que não é pra mim. Bom, se for eu vou sair, vou pegar e vou voltar, tá. Aí, por exemplo, já aqui no The Outline tem um outro texto, né, What is in Telegram saying about its connection to the Kremlin? Aqui tá dizendo que, segundo muitas fontes, o Telegram tem conexões com o governo russo, tá, isso também é um texto aqui de 2017, sendo que, se eu não me engano, eles fugiram da Rússia em 2014, tá. Aí, aqui, esse texto também é legal, que é o, o, um processo que um cara recebeu, né, do Pavel Durov, esse cara aqui é o Anton Rosenberg, esse cara conta, é, como ele conhecia o irmão do Pavel, do Pavel, do Pavel em 93, né, que é o Nikolai Durov, que é aquele irmão matemático brilhante do, do Pavel, tá, e aí ele conta que eles ficaram amigos e quando começou o texto aqui, eles eram muito amigos, eles participaram aqui do festival de judô, sei lá, é, enfim, tem foto do Nikolai que ele tirou, então, assim, eles eram amigos, né, em algum momento esse cara vai trabalhar no Telegram, entendeu, e aí, enfim, ele com a gueta as paradas lá que acontecia, o que seria a, aí ele conta a história do VK, né, e bababá, e eles ficaram ricos e bababá, e, enfim, daí em algum momento ele começou a trabalhar no Telegram e tal, e aí ele recebeu um processo do, do, do Pavel, e aí ele conta tudo nessa história aqui por quê, tá, mas aí ele também tenta colocar em perspectiva, é, as motivações ali dos Durov pra ter o VK e ter o Telegram, e em tese, a versão deles dessa história toda não é a mais correta, e aí ele tenta mostrar que ele também tava próximo e ele tava também, é, por dentro de como a história realmente foi e tal, então, é um texto interessante que mostra aí, se eu tô citando é porque provavelmente deve ter alguma coisa aqui interessante, então, recomendo ler, é que eu não lembro agora, porque é um texto 2017, é que nessa época todo, muito desses links que eu tô mostrando foi de um ensaio em áudio que eu, que eu gravei pra um antigo canal meu no Telegram, onde eu mandava esses ensaios em áudio e tal, e aí eu comento sobre mais ou menos isso que eu tô comentando, essa guerra entre mensageiros, que na época era o Sino e o Telegram, que meio que continua até hoje, né. Aí tem um outro aqui, texto do Yasha Levine também, que mostra que muitas dos, dos, das, é, ferramentas de privacidade, como o Sino e o Tor, eles foram financiados pelo governo dos Estados Unidos, tá, então, não sei se você sabe, muitas dessas soluções de criptografia mais conhecidas no mundo todo, ou sistemas que tentam, é, garantir a privacidade dos seus usuários, elas foram financiadas pelo governo dos Estados Unidos, tá, então ele vai contar aqui toda a história, é, de como o governo dos Estados Unidos financiou, aí, essas empresas e essas tecnologias, tá, é, então, é interessante também entender que, enfim, as coisas não são tão simples quanto parecem, elas são mais complexas, então, realmente, tem muitas ferramentas que se vendem como garantidoras da privacidade e da liberdade de expressão, ao mesmo tempo que elas foram financiadas pelo governo dos Estados Unidos, tá, então, tem esse, aparente, essa aparente contradição, é, e aí você tem que confiar que, apesar do governo dos Estados Unidos ter financiado essas ferramentas, elas são idôneas e não estão ali por algum interesse do governo dos Estados Unidos, tá. Aí, ó, aqui eu trago mais um comentário também sobre como a NSA, né, que era onde o Snowden trabalhava e, enfim, hackeava todo mundo lá, colocou um backdoor na RSA. RSA é a maior empresa de criptografia do mundo, é uma empresa dos Estados Unidos, criada nos Estados Unidos por pesquisadores dos Estados Unidos e blá blá blá, ou seja, é tudo 100% dos Estados Unidos, alguns dos criadores da RSA dizem, antes de irem para a RSA, trabalhavam na NSA ou trabalharam em algum projeto do governo dos Estados Unidos, enfim, e aí isso já teria algum vínculo ali que coloque em dúvida os interesses mais íntimos ali da RSA como talvez uma testa de ferro do governo dos Estados Unidos, tá. Então tem essas versões, eu não tô dizendo que isso é verdade, mas eu tô dizendo que, como eu falei, a partir do Snowden mostrou que muito do que se considerava a teoria da conspiração tinha o seu fundo de verdade, então é muito difícil hoje em dia, como o que o Snowden mostrou, você simplesmente falar, não, agora tá tudo bem, realmente o governo dos Estados Unidos ele vacilou e agora ele não deve mais fazer isso, né, eu duvido do que acontece e provavelmente que as ferramentas e as formas e os meios do governo dos Estados Unidos invadir ou ter backdoor ou espionar as pessoas devem ter ficado mais sofisticados, né, não era tão simples, isso antes nem era tão simples, mas com certeza hoje tem que ser mais sofisticado do que era antes, porque o que era antes não dá mais pra fazer, né. Então aqui mostra como o governo dos Estados Unidos colocou um backdoor no sistema da RSA lá, que é a criptografia mais utilizada no mundo, né, ou uma das mais utilizadas, até porque a RSA surgiu no começo dos anos 2000 um outro tipo de criptografia, que é a criptografia da curva elíptica, né, enfim, é uma questão matemática, eu mesmo não entendo, só acompanho assim por cima, e a criptografia da curva elíptica ela é mais, seria mais segura que os algoritmos aqui da RSA do que as criptografias da RSA, tá. Aí eu trouxe aqui também um caso de quando um sistema de curva elíptica também tinha ali um problema que foi inserido pela NSA, pra NSA ter uma vantagem, né, eles tinham uma porta de acesso dentro desse sistema, que poderia ser usado pra invadir coisas que em tese não poderiam ser invadidas, porque estavam criptografadas dentro da, dessa tecnologia aí de curva elíptica, que seria uma uma criptografia mais pica das galáxias. Aí tem esse artigo aqui, né, que mostra, um artigo na Wikipedia mostra como a NSA implantou esse sistema dentro do negócio, né, e como isso poderia ser usado pra em algumas situações acessar aí sistemas seguros, entre aspas, né. Aí aqui conta, ó, como a NSA pagou 10 milhões para colocar um backdoor, né, uma porta de acesso na criptografia da RSA. Então, assim, galera, o que eu tô tentando mostrar é que muito do que a gente considera de sistemas seguros e tudo mais pode ser um queijo suíço, né, cheio de furos e esses furos não são exatamente bugs, né, só bugs. Bugs com certeza deve ter também falhas ali que podem virar brechas pra você explorar, mas que muitos talvez sejam intencionais, tá, sejam acordos de bastidores secretos pra que o governo dos Estados Unidos em algum momento consiga espionar as pessoas, tá, independente da ferramenta de segurança que ela esteja usando, tá. Aqui também tem um artigo completo da Wired, de 2021, que é a história completa do fantástico hack da RSA que agora pode ser contado, né. E aí mostra como em 2011 os chineses conseguiram invadir um sistema que era o de autenticação de dois fatores da RSA e esse sistema meio que a RSA até encerrou ele porque, enfim, ele ficou comprometido. Mas era aquele da chavinha, não sei se tem a chavinha aqui, acho que não, mas era aquele token, né, que você tinha um aparelhozinho pequenininho, tipo um chaveirinho que exibia um código, né, e esse código seria gerado ali de forma randômica e tal, mas você conseguiria checar se você era o portador daquele token e tal, enfim. O lance é, os chineses invadiram e o negócio caiu na internet e aí deixou de ser seguro, né. Então, só para dizer assim que não só a gente tem agentes estatais de determinado país fazendo coisas para comprometer esses sistemas, como tem também países, entre os países, né, invasões aí para tentar. E aí, no caso dos chineses, eles já roubaram o código do Windows, de todos os softwares da Adobe, do Google. Isso daí aconteceu também em 2011, os hackers chineses saíram varrendo as empresas dos Estados Unidos para roubar código e tudo mais, tá. Então, isso é muito mais comum do que parece e não dá simplesmente para quem tem essa pira de criptografia falar, não, agora eu estou seguro. Você provavelmente está mais seguro do que a maioria das pessoas, mas é difícil garantir que, dependendo do que, para que você quer usar uma criptografia 100% segura, que você realmente está seguro, porque o governo dos Estados Unidos, ou da China, ou da Rússia, quando quiser saber o que você está mandando, talvez eles consigam, tá. Não é tão simples quanto parece. Eu até lembrei aqui, Exército Brasileiro, Criptografia, The Intercept. Acho que dá para ver aqui. Eu lembrei de uma matéria. Acho que é Marinha, não é Exército, né. Criptografia, escrevi errado, Marinha. Que eu lembrei agora, enquanto eu falo aqui com você. Ah, aqui, beleza. Aqui, nota de esclarecimento da Marinha do Brasil. Beleza, o ponto é, uma voz, uma matéria do Intercept, deixa eu ver aqui, nota de esclarecimento, Marinha do Brasil, vamos ver se eles falam qual é a matéria. Não, eles só publicaram a nota de esclarecimento aqui da Marinha, mas não colocaram a matéria deles, tá. O ponto é que, em 2017, o Intercept Brasil publicou uma notícia sobre um sistema de criptografia, aqui, a empresa Criptos, ah não, essa é outra. Bom, enfim, o ponto é o seguinte, tá. Em algum momento, descobriram que uma empresa de criptografia suíça, que vendia criptografia para várias empresas e exércitos e marinhas ao redor do mundo, para comunicação entre submarinos ou outros sistemas militares também, essa empresa era simplesmente da CIA. Tipo, a CIA comprou essa empresa nos anos 80, se não me engano, e desde então, enfim, a CIA, com essa empresa suíça como laranja, vendia criptografia para o resto do mundo, entendeu? Então, essa notícia do Intercept meio que dizia, cara, já faz um tempo que já sabe disso, e a Marinha continua usando essa empresa, entendeu? E aí, aqui, dá para ver aqui a nota de esclarecimento aqui da Marinha, em 2020, de que o Brasil usa há mais de 60 anos um sistema que era da CIA, uma empresa que já tinha sido comprado pela CIA. Então, só para mostrar, pessoal, que a CIA já chegou a ser dono de empresas de criptografia que vendia serviço para exércitos aí, para, enfim, funções militares aí ao redor do mundo, tá? Então, não se espantem, tá? Se um dia descobrirem que a RSA, ou o Telegram, ou o WhatsApp, ou o Sina, ou sei lá quem, trabalha para o governo dos Estados Unidos, ou para o governo da Rússia, ou para o governo da China, porque é ingenuidade, em algum momento, você simplesmente achar que a solução que você está usando, ela é 100% segura, né? Tirando a urna eletrônica, que até onde eu sei, é o único sistema do mundo, em toda a história da computação, que é 100% seguro, né? Então, se não for nada desenvolvido pelo TSE, desconfie, porque pode ter uma oportunidade aí para hackers invadirem, tá? Aí, eu queria só dizer a última hipótese que alguns dizem, e que, para mim, é interessante dizer, porque, a partir do Snowden, é difícil você dizer que isso também não seria possível, tá? Então, o que acontece? O que o Snowden, a partir do momento que ele divulga todas as merdas que a NSA fazia, começa a fazer? A promover o Sino. E o Sino foi muito usado, passou a ser muito usado a partir do Snowden. E o Snowden, enfim, daí depois você vai ver a história do Sino lá, foi criada por um maluco, que, enfim, é um cara maluco, e depois ver lá a história do Sino, você vai ver que, enfim, não é uma empresa, é uma ONG, sei lá, uma instituição, e, de repente, ninguém sabia do Sino, e o Sino surgiu do nada, e aí o Snowden começou a defender o Sino, e que tinha que defender, e o Sino é o melhor. Aí, de repente, o WhatsApp, que é o maior sistema de mensagens do mundo, que hoje pertence a uma empresa dos Estados Unidos, fala, não, realmente o Sino é o melhor, então vamos usar o protocolo do Sino, e hoje o Sino, ou essa solução do Sino, é usada por conta do WhatsApp, principalmente, por bilhões de pessoas ao redor do mundo, tá? Então, guardem isso, tá? E aí, de repente, também, o Telegram, então, os Durov tretam lá com o Putin, são expulsos da Rússia, perdem a cidadania Rússia, viajam para outro lugar do mundo, pegam a cidadania de outro lugar do mundo, e simplesmente falam, pô, vou fazer um comunicador instantâneo, e, de repente, esse comunicador instantâneo é usado também por milhões de pessoas no mundo, daqui a pouco, talvez, um bilhão de pessoas no mundo, então, guardem também essa informação. O ponto é que, para algumas pessoas, o Snowden, ele é só um, entre aspas, um infiltrado, que tudo o que aconteceu com o Snowden é só uma novelinha que o governo dos Estados Unidos, o Pentágono, bolou para dizer, cara, como é que agora a gente, depois que, enfim, como é que a gente faz para a gente alcançar o máximo de pessoas no mundo com algum sistema que a gente consiga ter acesso quando a gente precisa? Fala, cara, vamos criar uma história aí de um terceirizado que descobriu todas as nossas merdas, fugiu, conseguiu, vai conseguir asilo na Rússia, se a gente combina isso e tal, e ele tem que promover essa tecnologia como a mais segura para a gente conseguir uma base de usuários relevantes para a gente continuar espionando as pessoas, só que agora de uma forma mais sofisticada, tá? Então, a teoria é essa, de que o Snowden, na verdade, ele só faz parte de uma trama que ele divulga todas as merdas do Pentágono para, de repente, ele mesmo começar a incentivar uma coisa por interesse do Pentágono, tá? Então, ele só seria um agente ultra-mega-secreto dos Estados Unidos que está ali para promover uma solução que interessa ao governo dos Estados Unidos, porque, como eu falei, tudo no Sino foi criado nos Estados Unidos. O Sino, a tecnologia que o Sino usa, o tipo de criptografia que o Sino usa, e etc., e, de repente, o Sino vai para o WhatsApp, e hoje o Sino deve ser a solução de criptografia ponto a ponto, mas utilizado no mundo, tá? Em contrapartida, o que essas mesmas pessoas que falam isso do Snowden dizem dos Durov? Os Durov nada mais são do que a versão russa disso, entendeu? Então, o Putin também faz uma novelinha lá com os Durov na Rússia, e fala, cara, a gente vai criar uma treta aqui que vai justificar vocês fugirem daqui e serem contra a gente, mas, no fundo, vocês vão construir um outro comunicador instantâneo que vai ser difundido pelo mundo e vai ser a forma que a Rússia vai ter de espionar as pessoas, assim como o Pentágono está fazendo com o Sino e o WhatsApp hoje em dia, tá? E seria isso. Os dois casos de pessoas fugidas dos seus países e que promovem mensageiros instantâneos específicos seria, no fundo, uma forma desses países de quem eles aparentemente estariam fugidos espionar as pessoas, tá? Então, é uma teoria da conspiração da teoria da conspiração, tá? E o ponto é, Rafa, você acredita nisso? Cara, talvez não, entendeu? Tipo, na verdade, isso não importa. O lance é que, pra mim, a partir do Snowden, cara, qualquer coisa pode ser real. Porque tudo que sempre disseram que era real, a galera, não, essa é a teoria da conspiração, e o Snowden simplesmente mostrou, não, cara, é isso mesmo. Tipo, o governo dos Estados Unidos tem lá um computadorzinho que ele se conecta nas paradas e vê as coisas que ele precisa ver, entendeu? Então, é isso, galera. Eu só quero dizer, assim, que essa guerrinha entre qual criptografia é melhor, ela é vazia no sentido que, cara, você tem sempre que continuar desconfiando se você tá atrás de criptografia pra trocar coisas ultra-secretas, entendeu? Coisas que você quer proteger ou coisas que você acha que nenhum governo deve ter acesso porque você é um revolucionário, é um subversivo, é um terrorista, é um, sei lá, alguém que precisa se esconder, entendeu? Então, é só isso, tá? Você que tá nessa vibe de eu preciso me esconder, saiba que a solução que você tá usando talvez seja de algum governo que foi financiada por algum governo e esse governo tem interesse que você use porque no final ele vai estar tendo acesso a isso. Ok, pessoal? Galera, é só isso. Obrigado aí pela atenção e até a próxima.